O Jornal de Itajubá é um oferecimento de Automotoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação. Boa noite, webespectadores. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal de Itajubá, aqui pela TV Itajubá, esta TV que é de alcance mundial. Eu sou o Carlos Borges e hoje é dia 25 de agosto de 2016. Vamos às manchetes do dia de hoje. Hoje, dia 25 de agosto, matéria especial sobre o dia do soldado. E polícia civil prende suspeito de matar adolescente na cidade de Poços de Caldas. O julgamento final do impeachment de Dilma começa hoje. Assistam estas e outras notícias, agora, aqui no Jornal de Itajubá. Hoje é o dia nacional do soldado. A escolha da data é a homenagem ao Duque de Caxias, que tornou-se patrono do Exército Brasileiro. Nós, do Jornal de Itajubá, estivemos no 4º Batalhão de Engenharia de Combate, aqui na cidade de Itajubá, para acompanhar a comemoração militar. Acompanhe os detalhes com o repórter Edoni. Dia 25 de agosto, se comemora o dia do soldado. E nós, da TV Itajubá, viemos aqui no 4º Batalhão de Engenharia de Combate, na cidade de Itajubá, e vamos acompanhar as festividades desta data. Sr. Antônio, o senhor vem fazer visita sempre no dia 25 de agosto? Sempre eu venho. Sempre que eu tenho parente aqui, eu venho fazer a visita. Tá, e o senhor gosta de participar da sua realidade, por quê? Qual é a importância desta data para o senhor? Eu acho muito bonito, muito importante, e sempre que eu posso, eu venho visitá-la aqui. Dona Maria, a senhora vem de onde? Aqui mesmo, se eu bordo aqui em Itajubá. A senhora tem parente aqui? Tem meu neto que tá, e aqui também é a outra avó dele, ó. Aqui, ela puxou pra cá, ó. Vou conversar com a outra avó que veio aqui também, veio prestigiar o neto. Sim. Como é o nome da senhora? É Joselina. A dona Joselina. Dona Joselina, a senhora vem sempre na formatura, não? Sim, sempre que tem, eu estou aqui presente. Nós continuamos a nossa visita hoje, dia 25 de agosto, aqui no 4º Batalhão de Engenharia de Combate. Eu vou conversar com o prefeito de Venceslaubrais, o Geraldo Magela. Tudo bom, Magela? Tudo bem. O Magela, vem participar da formatura. Qual é a importância hoje dessa formatura? É muito importante, né? O dia de soldado. O Exército Brasileiro é um grande parceiro nosso, do nosso município e de todo o Brasil, né? E ainda mais eu que servi aqui no Exército, né? Eu servi aqui, tive a honra de servir aqui no 4º Batalhão de Engenharia. Então, é um prazer muito grande estar aqui no dia de hoje. Agora, o Jornal Itajubá conversa com o vice-prefeito de Itajubá, o Christian Gonçalves, que também está presente aqui na sua realidade, comemoração do 25 de agosto, o aniversário do Duque de Caxias, o Dia do Soldado. Ô, Christian, tudo bem? É um prazer, né? Participar de uma festa tão bonita como essa, celebrando hoje, dia 25 de agosto, o Dia do Soldado, em homenagem ao nosso Duque de Caxias. Uma alegria muito grande, uma festa tão bonita, aqui na cidade de Itajubá, dentro do 4º Batalhão de Engenharia e Combate. Uma felicidade muito grande. Ô, Christian, qual é a importância dessa data? Você serviu no quartel? Eu fiquei um tempo aqui na reserva, mas eu faço minhas as palavras do nosso comandante, o Coronel Dair. A importância que o Exército tem hoje no trabalho do civismo e da moral do cidadão. A gente vê tudo o que acontece hoje no nosso país, as dificuldades pelo que a gente passa. Eu tenho certeza do que o Exército passa a essas pessoas, o respeito, o carinho, a paciência, o trabalho do dia a dia. E isso são valores que, em lugar nenhum, as pessoas aprendem. Então, isso tem uma importância muito grande para todos nós, aqui na cidade de Itajubá. Continuando a nossa visita aqui no 4º Batalhão de Engenharia e Combate, hoje, dia de soldado, eu vou conversar com o comandante da Guarda Municipal, o Adilson. Ele que veio aqui visitar essa solenidade e participa como soldado também. É isso, Adilson? Isso. Eu fiquei sete anos aqui no Exército também, né? Tem um convívio muito bom aqui dentro e sempre que tem qualquer tipo de evento, um evento programado aqui no Exército, eu participo. Por ter sido militar e fica no sangue da gente nesse militarismo, ele vira um cidadão. O aniversário do Duque de Caxias. A data comemora hoje o Duque de Caxias, 25 de agosto, dia de soldado. A importância dessa data? Muito importante, porque, como eu disse, eu fui militar aqui também, né? Hoje a gente usa uma farda, veste realmente a camisa e somos todos soldados. Aquele cidadão que é um cidadão de bem, somos todos soldados para garantir a lei e a ordem. Daqui do 4º Batalhão de Engenharia e Combate, eu converso com o comandante desta unidade, que é o Coronel Odair. Coronel, aniversário do Duque de Caxias, dia 25 de agosto. Qual que é a importância dessa data e o que representa? O Duque de Caxias foi escolhido como patrona do Exército, pela história dele, pelo legado que ele deixou, pelos valores que ele demonstrou, os valores militares que ele demonstrou ao decorrer da carreira, pelo civismo, pela liderança. Então, para nós do Exército, para nós militares do Exército Brasileiro, representa muito, porque nós nos espelhamos na figura de Duque de Caxias, nós nos espelhamos nos exemplos que ele deu ao longo da história. Ele marcou o seu nome na história, sempre foi um legalista, tal qual o Exército Brasileiro da atualidade, e ele deixou todo esse legado para a nação, participou da unificação da nação por ocasião dos conflitos, das revoluções no período regencial, e ainda comandou a tropa brasileira na Guerra do Paraguai, sem contar que ele foi político também. Muito obrigado. Para o Jornal Itajubais, foi o Coronel Odair, comandante do 4º Batalhão de Engenharia e Combate, aqui da cidade de Itajubá. E a Polícia Civil prende um dos suspeitos de matar apedradas e tesouradas um adolescente de 16 anos, no dia 17 de agosto, em Poços de Caldas. De acordo com os policiais, o homem preso tem 19 anos e confessou o crime, que teria sido motivado por uma dívida de drogas. Ele foi localizado em casa, no bairro Parque Esperança. O corpo de Daniel Guilherme foi encontrado em um matagal no Jardim do Contorno, e tinha marcas de pedradas na cabeça e várias perfurações pelo corpo, feitas por golpes de tesoura. O carro em que a vítima estava com os vidros quebrados, o veículo havia sido furtado por ele horas antes do crime. A família do adolescente contou à polícia que o rapaz era usuário de drogas e que sofria ameaças de traficantes por causa de dívidas. E o cenário artístico e cultural de Poço Alegre será discutido em uma roda de conversa que acontece nesta quinta-feira no Sesc da cidade. Com a temática Vozes de Mestres, Identidade, Tradição e Diversidade, o projeto visa movimentar o cenário artístico e cultural regional, entendendo a importância dos mestres populares para o sul de Minas. A entrada é gratuita. O debate tem início às 19h e conta com a participação da jornalista produtora cultural e pesquisadora Ana Maria Beraldo, e do cientista social e professor Gustavo Barros de Faria. A mediação será feita pela analista de serviços sociais do Sesc, a Magda Amélia Souza dos Santos. Os convidados farão uma contextualização sobre a cultura popular, ressaltando seus aspectos, tradições, diversidade, mestres e saberes, e fazeres também na região. O projeto realizado pelo Sesc foi criado para proporcionar uma oportunidade de discussão sobre assuntos relacionados à cultura, por meio de encontros com a participação de especialistas nos temas propostos. Dessa forma, o público fica por dentro do que acontece na área e identifica possibilidades de ampliar os horizontes da produção artística. A ação é itinerante e realizada em todo o território mineiro. E começou na manhã desta quinta-feira o julgamento final do impeachment de Dilma Rousseff. Depois de nove meses de processo, o Senado vai decidir se Dilma será afastada por crime de responsabilidade. O julgamento deve durar sete dias. Na segunda-feira, dia 29 de agosto, Dilma Rousseff vai ao Senado se defender. Os defensores de Dilma Rousseff vão tentar atrasar ao máximo o julgamento. Dizem que não tem a mínima pressa. Do outro lado, os aliados do presidente, em exercício Michel Temer, fizeram as contas e acreditam que o processo se encerra até o fim do mês. Só o grupo de Dilma deve usar pelo menos 32 horas para fazer perguntas às testemunhas escolhidas pela acusação e por Dilma. Será uma testemunha de cada vez. E uma não vai ouvir a outra. Todas vão ficar em confinamento, em um hotel e só vão para o Senado perto da hora de falar. E assinaram um termo. Não podem conversar, nem ver televisão e também não podem telefonar e nem acessar a internet. Mas o julgamento só termina com o voto dos senadores, que vão decidir se ela cometeu ou não o crime de responsabilidade. Porque teria feito as chamadas pedaladas. E assinou o decreto sem aval do Congresso. Se forem pelo menos 54 votos a favor, o impeachment de Dilma Rousseff é aprovado. Nos últimos dias, a presidente afastada se empenhou em pedir apoio. E o juiz federal Sérgio Moro classificou como reprováveis os casos de vazamento envolvendo processos ou investigações que estão sob segredo de justiça. O magistrado proferiu uma aula magna para alunos do curso de Direito da Universidade Unibrasil, em Curitiba, na noite desta quarta-feira. Sobre os vazamentos, Moro trouxe o assunto à tona ao comentar a publicidade dos processos da Operação Lava Jato. Salvo algumas investigações e relações premiadas, ainda são homologadas. O maior parte dos processos não está sob sigilo. Moro, no entanto, tratou de separar essa publicidade dos vazamentos que ocorreram sobre detalhes de delações e investigações em curso. O magistrado afirmou ainda que a apuração dos vazamentos das investigações é complicada. Durante cerca de uma hora, Moro também falou sobre algumas particularidades dos processos que já julgou. Também houve um período aberto a perguntas e que ele citou as 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público Federal e cujo projeto de lei já tramita no Congresso. E agora vamos conferir os dados econômicos. O dólar entrou esta manhã com alta de 0,46% a R$ 3,23. E o euro também entrou com alta de 0,58% a R$ 3,65. Agora vamos conferir a previsão do tempo para Itajubá para amanhã, que vai ser de sol, com algumas nuvens e também não chove durante o dia todo. As temperaturas variam com mínima de 10 graus e máxima de 26 graus. Neste momento aqui no estúdio faz 20 graus e a umidade relativa do ar está a 68%. E chegamos ao final da edição de hoje, dia 25 de agosto de 2016, dia do soldado, né? Conforme vocês viram, através aqui da TV Itajubá, né? Este jornal que todos os dias você assiste aí pela TV Itajubá. Esta TV que está crescendo cada vez mais. Cada dia que passa estamos contraindo mais web-espectadores, porque também é muito fácil de você assistir a TV Itajubá. Ela está em todas as mídias ligadas à internet. E a internet, você sabe, é a maior rede mundial de comunicação. Então nós estamos exatamente dentro dessa rede, que chama-se internet. E a TV Itajubá também é pioneira aqui na região sul de Minas com essa modalidade de TV. E para você que é empresário, né? E queira fazer a sua publicidade, pense em fazer na internet, pense em fazer na TV Itajubá. Você muitas vezes tem um produto diferenciado, você tem um serviço diferenciado, ou a própria marca sua você quer divulgar. Nenhum meio é melhor hoje em dia do que a própria internet. E a TV Itajubá está fincada na internet, ela está totalmente inserida na internet. Então entre em contato conosco, se você quiser fazer uma publicidade, uma mídia publicitária, né? Os nossos telefones são 362-146-00, 362-247-72, ou 999-86-1444. A TV Itajubá é uma TV de alcance mundial. Boa noite e até amanhã. Jornal de Itajubá é um oferecimento de Alto Moto Escola Minas Gerais, alto índice de aprovação. Jornal de Itajubá é um oferecimento de